Será que é verdade que o Aristide tá namorando com a Leonora? É verdade, ele tá com vontade de casar. Ah, é? Esse dia pediu pro nono dele, nono Tonho, é bom casar? Ele disse, é bom, diz eu, quando eu casei, prometi casa, roupa e comida, e tô cumprindo até hoje. Dio? A nono disse, não, 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 case. Porque ele prometeu casa, roupa e comida. O que eu tenho é casa pra limpar, roupa pra lavar e comida pra fazer, e ainda quando eu não enche nos domingos de visita. Eu lembro do irmão do Aristide, que ele era compadre do Arlindo. Daí ele foi lá na casa do Arlindo uma tarde emprestar um pouco de farinha, fazer um pão. Chegou lá, tava só com a madra em casa. Ele pediu, onde é que tava o compadre Arlindo? Ele saiu, foi na cidade, o que que precisava, compadre? Precisava um pouco de farinha. Ela disse, vamos ali no porão, que tem uma bolsa ali, te empresta um pouco. E foram lá no porão, e a comadre tava com o vestido e se abaixou pra juntar a farinha na bolsa, e ele meio assanhado, passou a mão nela assim, mas ela se virou, deu um supapo nele e jogou de costa assim, deu um taio no beiço. Lá de um pouco chegou o Arlindo, ele tava lá tudo disfarçado daquele jeito. Diz, ué compadre, o que que aconteceu aí? Diz, pois é, fui desembarcar, a égua é meia chucra, me deu um curce. Daí a mulher falou, pois é compadre, a égua até que é mansa, mas você não soube chegar. Esse vídeo teve o apoio de Cegna, o seu GPS agrícola. Esse você não precisa pagar pela atualização. Tio e sobrinho. Ihuuu!